Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NPR e as notícias do governo federal. O governo brasileiro vai enviar um avião da FAB para resgatar brasileiros que estão isolados no Caribe, depois da passagem do furacão Irma. Vamos conversar então com o repórter João Pedro Neto, que tem outras informações. É com você, João. Carol, é isso mesmo. O avião da FAB deve seguir amanhã, terça-feira, para a ilha caribenha de San Martín, para, como você falou, ajudar no resgate de brasileiros que estão na região. Essa ilha de San Martín, outras ilhas e países caribenhos, além do sul dos Estados Unidos, foram atingidos nos últimos dias pelo furacão Irma, que deixou dezenas de mortos e feridos e um rastro de destruição por onde passou, com ventos que chegaram a mais de 200 km por hora. O governo federal identificou a presença de cerca de 60 brasileiros em três ilhas que foram fortemente atingidas pela passagem do furacão. As ilhas de San Martín, de Tortola e de Turcas e Caicos. Só na ilha de San Martín, que é para onde vai o avião da FAB, há o registro de cerca de 30 brasileiros no local. Também está sendo feita uma coordenação do governo brasileiro e com o governo do Reino Unido para viabilizar a retirada de brasileiros que estão em territórios britânicos, como justamente na ilha de Tortola, onde as condições da pista do aeroporto local não têm condições de receber aterrissagem de aeronaves neste momento. O presidente Michel Temer, pelas redes sociais, ele disse que está acompanhando a passagem do furacão, manifestou a solidariedade às comunidades brasileiras e a todos os afetados por esse incidente e disse que colocou em estado de alerta a rede de embaixadas e consulados na região para prestar todo o apoio necessário. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil também montou um esquema emergencial de atendimento e aí os parentes que estão com dificuldade de contato com brasileiros que se encontram nessas regiões podem acionar o núcleo de assistência a brasileiros no exterior através dos telefones disponibilizados pelo Itamaraty ou também por meio de contato de mensagem eletrônica por meio de e-mail disponibilizado pelo Ministério. Agora, Carol, vou falar de um outro assunto, vou dar uma outra notícia. O Ministério da Justiça prorrogou por mais 120 dias a permanência da Força Nacional de Segurança Pública no município de São Félix do Xingu, no sudoeste do Pará. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. A Força Nacional de Segurança Pública dá apoio a uma operação conjunta de órgãos federais, de órgãos nacionais, como a FUNAI, o INCRA e também a Polícia Federal lá na região, que tem o objetivo, essa operação, de retirar ocupantes não indígenas da terra indígena de Apiterewa, que fica lá na região. É com você, Carol. Obrigada pelas informações, João. E um grupo de estudantes brasileiros vai representar o Brasil na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica no Chile. O repórter José Luiz Filho foi conferir como é a rotina de um desses alunos. Uma, duas, três, nove medalhas no pescoço. E tudo isso não chega nem a um quarto do que Miriam Harumi Koga já ganhou em competições. 42 prêmios no total. A especialidade da estudante? O conhecimento. Principalmente nas áreas de exatas e ciências. A mais importante de todas. A primeira Olimpíada Brasileira que eu participei foi a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que é justamente essa que me deu a oportunidade de estar indo agora para o Chile. Com ela eu sinto que eu comecei a minha carreira de Olimpíadas e é com ela que eu estou fechando também esse terceiro ano do ensino médio. Nesta Olimpíada, Miriam, que participa dessas competições desde os nove anos, concorreu com outros 80 mil estudantes de escolas públicas e particulares de todo o país. E a vitória deu a ela a oportunidade de ir ainda mais longe. A aluna do terceiro ano do ensino médio de um colégio privado de Guarulhos, na Grande São Paulo, passou por mais três etapas de provas e testes, até ficar em um grupo de dez estudantes que vão representar o Brasil em competições internacionais de conhecimento. Miriam estará na equipe que vai à Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica em Antofagasta, no Chile. Para estar entre os melhores do Brasil, Miriam encarou uma rotina de até nove horas de estudos por dia. Eu peguei alguns livros de astrofísica, astronomia, e sozinha eu estudei cinco apostilas desse tamanho durante esse processo de preparação. Quando eu me sentia cansada, eu fazia outras coisas, e quando eu tinha vontade eu ficava nove horas estudando direto. Todo o conhecimento e a dedicação da Miriam aos estudos a tornou popular aqui na escola. E sempre que ela desce aqui para o pátio, encontra colegas como estes aqui, que querem bater papo, conversar, para saber detalhes, por exemplo, de qual e como será o próximo desafio da estudante. Normalmente, quando a gente conversa com ela sobre isso, a gente pergunta como foi o processo da prova dela, como que ela se preparou, e os professores que ajudaram ela e como que ela está se sentindo para ir sozinha para o Chile. Para a Margarete Toba, coordenadora pedagógica da escola onde Miriam estuda, a popstar do conhecimento também se tornou um exemplo para os outros alunos. Ela sempre foi ponta, sempre. Melhor da turma, sempre foi boa aluna, excelente, e sempre participou das atividades até sociais da escola. É um modelo, ela teve outros como modelo, e eu acho que ela consegue seguir isso aí também. E na opinião do coordenador de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Agência Espacial Brasileira, o estudo da astronomia é importante, porque além de ser um tema fascinante, também estimula e influencia o aprendizado dos estudantes em várias áreas da ciência. A IB tem uma preocupação muito grande com a formação dos jovens, e também com a capacitação de recursos humanos, e acredita que a astronomia é um excelente veículo para você atrair o jovem para a área da ciência. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti